O filho vai ser na piaça de um povo da recubar serpante E só da liberdade, fugidos, filha do céu, passam nessa, si Que é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Então eu tenho a liberdade, que é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Então eu tenho a liberdade, que é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor Forte, paixamada E que são tão rios do Brasil, paixamada Filho desse sol e amanhã, tipo, paixamada Já pra se tentar entrar na manhã, né? Pelo chão do mar, chaco fundo E que foi a própria napoleita Eu vejo que foi, paixamada Alas está neste recipes Mas, uma flor que foi, paixamada Filho desse sol e amanhã, tipo, paixamada Já pra se ir